Hoje muitos passageiros que vieram do interior foram surpreendidos Dona Paula queria ir para o município de Miguel Alves Ela teve que se deslocar para outra parada ao saber da novidade Eu achei ruim, muito ruim, para outro lugar Eles não especificaram quais seriam os pontos, aí ficou ruim para a gente Isso aconteceu depois de uma medida da S-Trans, Superintendência Municipal de Trânsito Determinando que as vans que fazem o transporte alternativo de passageiros do interior para a capital Não circulem mais por Teresina E isso desagradou tanto aos passageiros quanto aos empresários Primeiro não houve diálogo, né? Segundo a S-Trans, em 2009, retirou as vans do polo de saúde, até a gente concorda Em nenhum momento nós estamos sendo contra a mudança de paradas Ou é assim, para que altere o trânsito ou não altere O nosso problema é porque as vans prestam serviço de saúde para toda a população do Piauí E esses serviços vão deixar de ser feitos Os novos pontos de parada foram alterados conforme a região de origem de cada ônibus Por exemplo, aqueles ônibus que vêm da região norte do estado Quando chegarem em Teresina, só poderão parar Aqui por essa região da Avenida Miguel Rosa, próximo à Estação Ferroviária E na rua João Cabral, próximo à Amap De lá, eles devem retornar para os municípios Essa medida gerou polêmica Alguns perueiros transportam pessoas que diariamente vêm do interior para o tratamento médico Como o hemodiális E não podem se locomover Situação que agora ficará inviável Quando a gente pega eles, quando termina a sessão Eles vêm com problemas, passando mal Aí a gente para na porta Um carro com ar-condicionado A gente presta esse serviço à sociedade Há 16 anos e fica complicado A parada não é só um embarque e desembarque Ela para, ele vai abrir o bagageiro Ele vai estacionar Vai esperar um usuário que vai chegar Então isso ocorre um congestionamento maior ainda Então a gente está tentando dar uma fluidez Principalmente para a área central A gente está tentando dar uma fluidez